Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Provérbios 9 e 8 Aproveite bem cada repreensão. A experiência tem nos ensinado que a tolice repreender o escarnecedor, pois acaba por trazer afronta sobre quem o faz. O mesmo ocorre com quem censura o perverso, porque a si mesmo se injuria. Provérbios 9 e 7 Deus ficou indignado contra Jerusalém, pois não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Sofonias 3 e 2 Um filho sábio não rejeita a disciplina do Senhor, nem se aborrece da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 e 12 Na jornada cristã, temos visto pessoas que aborreceram o ensino, desprezaram a disciplina do Senhor, não escutaram a voz dos que as ensinavam, nem a seus mestres inclinaram os ouvidos. Provérbios 5, 12 e 13 Destruíram-se a si mesmas e colheram morte. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois produz fruto pacífico. Se soubermos aproveitar cada situação para nos voltarmos ao Senhor e aprendermos a obediência, seremos participantes da sua santidade e seremos aprovados para entrar no reino. Louvado seja o Senhor!